Foi a água balançando dentro dessa garrafa que chamou a atenção da Beatriz de que algo estava errado. Mas a primeira sensação da professora foi de que ela não estava passando bem. Primeiro eu achei que eu estava com tontura, mas eu estava sentada e eu percebi que meu corpo inteiro estava balançando. E aí eu olhei para a garrafa e a água dentro da garrafa estava balançando. Então eu percebi que não era eu que estava me movimentando, mas sim o quarto inteiro. Foi algo muito rápido, acho que por volta de um minuto mais ou menos essa sensação. O tremor durou pouco tempo, mas o suficiente para deixar a Beatriz preocupada. Afinal, ela mora no 11º andar deste prédio que fica na zona sul de Bauru. Logo depois a professora resolveu mandar uma mensagem no grupo dos moradores do prédio para saber se mais alguém tinha sentido o mesmo que ela. Uma das moradoras falou que estava se sentindo como se ela estivesse com um labirintite. Ela achou que ela estava tendo uma crise, mas não era. Muitas pessoas que moram em andares mais altos sentiram a vibração das ondas emitidas pelo terremoto. O epicentro foi na Bolívia, a mais de 1.500 quilômetros de distância de Bauru, segundo o Centro de Sismologia da USP. Ocorreu às 10h40 da manhã. E o fenômeno refletiu em várias cidades da região sudeste, centro-oeste e sul do Brasil. Por telefone, um técnico em sismologia do Centro de Sismologia da USP em São Paulo explicou para a nossa equipe que o tremor é sentido de acordo com os locais onde os prédios foram construídos e até mesmo de acordo com os materiais que foram utilizados nas estruturas. Ou seja, se o prédio foi construído em cima de uma rocha menos densa e se os materiais utilizados na construção também são menos densos, a chance de sentir o tremor é muito maior. Isso porque as ondas, quando chegam, ganham força para atravessar esses materiais. E é justamente nesse momento que é possível sentir que a estrutura mexeu. Quanto mais alto o andar, mais fácil sentir o tremor, segundo a explicação do técnico, porque o prédio funciona como um pêndulo. As ondas atingem a base do prédio e a parte mais alta é que sente mais a oscilação. A Vitória percebeu bem isso. Ela trabalha no oitavo andar desse prédio, na zona sul da cidade. Estava aqui dando uma olhada nos e-mails, aí eu senti alguma coisa tremer, chacoalhar, até então achei que fosse a cadeira, só que persistiu mais um pouquinho e falei, nossa, acho que é alguma coisa comigo. Então eu comecei a dar um observado nas coisas ao meu redor, na água, na cortininha da janela e percebi que elas realmente estavam tremendo. Já no elevador a gente encontrou o pessoal aqui do décimo andar, que estava sentindo a mesma coisa, estava com a mesma cara de assustado que a gente. A gente pensou que tinha acontecido alguma coisa com o prédio, na verdade. A gente não pensou que podia ser terremoto, porque terremoto no Brasil não tem. O prédio tem 12 andares. O Gustavo também ficou nervoso e como ele já morou no Japão e já enfrentou terremotos, percebeu que poderia ser um reflexo de um tremor em outro país. Sei como que é os terremotos lá, então assim, não tenho comparação, mas deu para assustar, principalmente quando é uma terra assim que no Brasil que não tem, você não sente, você não vê, não é comum.